Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de Soft Thieves, mano! E no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para você estar fazendo missões de caveira mais rápido. Seja missão de caveira normal ou seja forte caveira. 5 dicas para vocês destruírem as hordas de caveira da maneira mais rápida e eficiente. Principalmente se vocês estiverem jogando sozinhos. Essas dicas vão ser muito boas para quem joga junto, mas principalmente para quem está jogando sozinho. Então, se esse assunto te interessa, já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa, mano! Vamos que vamos! Primeira dica é o seguinte, galera. Quando você dá o dash da espada e você acerta a caveira ou acerta um player, você consegue pular de novo. Você consegue continuar se movimentando sem o personagem cansar. Porque geralmente quando você dá o dash, o personagem cansa. Só que se você acertar um oponente, seja uma caveira ou seja um player, você consegue continuar pulando. Então, o que faz? Você aglomera as caveiras assim. Depois que você aglomerar as caveiras, dá o dash, pula e dá o dash, pula e vai fazendo isso. Vai dando o dash, vai pulando e vai fazendo isso. Você vê a facilidade que eu eliminei aquela horda de caveiras ali só fazendo isso. Dando o dash, pulando, dando o dash, pulando. Vem mais uma ali, ó. Dash e ela também pula. Olha lá, rapidinho, rapidinho. A dica 2 é o seguinte, escolha a melhor arma para você lutar contra as caveiras. Como assim, Caixa? Se você estiver jogando em conjunto, um bacamarte é muito eficiente. Mas se você estiver sozinho e com um bacamarte precisa explodir um barril de pólvora, é muito complicado. Então, eu aconselho quando você estiver jogando sozinho. Ou você jogar de pistola ou você jogar de batalhante. Isso também engloba a dica 3. A dica 3, se vir um barril de pólvora, você atrai todas as caveiras para junto. Vai correndo sempre numa direção só, entra na água. Depois, estou atirando o barril de pólvora. Assim, você vai destruir toda a horda de caveira com um tiro só. Então, se vir um barril de pólvora, não corre, se afasta e explode o barril de pólvora. Se estiver perto da praia, entra na água e se afasta um pouco. Aquela caveira de barril de pólvora vai chegar perto das outras caveiras. Quando ela chegar perto das outras caveiras, você dá um tiro só e você destrói ela. Olha lá, está vindo uma caveira com pólvora ali. Vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Vou aglomerar elas ali. Vou dar um tiro ali no barril de pólvora. E vou conseguir eliminar todo aquele conjunto de caveiras que está ali. Uma dica molezinha, molezinha. E que é extremamente eficiente, principalmente se você estiver fazendo essas missões de esqueleto sozinho. Ou estiver fazendo forte, alguma coisa assim, ajuda bastante essa dica. A dica 4 é o seguinte. Esse é se der. Se der, sempre leve consigo o molotov para missões de caveira. Se você sabe que se você está indo lá para fazer uma missão de caveira, tenta sempre levar o molotov junto com você. Porque o molotov vai te ajudar muito a dar dano nas caveiras. Então, o que você vai fazer? Praticamente a mesma coisa da história do Dash. Vai correr para aglomerar as caveiras. Depois que as caveiras se aglomerarem, você vem tacando o bacamar. Vai tacando o bacamar, tacando o molotov. Ó, aí tem umas 5 caveiras ali. Com o molotov eu já consegui destruir 3. E aí só sobrou 2 ali para contar a história. Vai ser bem tranquilo ali para eu conseguir destruir essas 2 caveiras ali. Então, sempre ande com o molotov. Sempre que possível, ande com o molotov para destruir as caveiras. E a última dica é o seguinte. Se você estiver enfrentando 2 caveiras que estão armadas, uma muito perto da outra, o teu dano anula o disparo da caveira. Então, toda vez que você estiver lutando contra caveiras que estão armadas, estão muito perto da outra, na hora de você dar o dano, dá 1 dano em cada uma. Bate 1 vez em cada uma. Assim você vai anular o dano dela, vai anular o disparo e você vai conseguir dar dano nas duas. Ó, é isso aí que eu fiz, tá vendo? 1 dano em cada uma. Daí eu consegui afastar elas. E aí elas se afastaram. Se eu errasse ali as duas, eu ia dar tiro de bacamarte e eu ia morrer. Mas eu acertei. Consegui destruir ali as caveiras com facilidade por ter distribuído o dano entre elas. E elas não teriam atirado em mim. Então é isso aí. Essas são as dicas. Uma dica mais direcionada. Para a galera que está começando e para a galera que joga sozinho. E aí, curtiu as dicas? Já conheceu alguma dessas dicas? Se você gostou, se esse vídeo foi importante e foi útil para você de alguma forma, não se esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Ajuda o caixa aí a bater aquela... A chegar ao tan sonhado a marca aí de 10 mil. Então se inscreve no canal se não é inscrito. Tamo junto, valeu. Bom, e essa é a hora que eu mostro aqui os apoiadores financeiros do canal. A galera que contribui financeiramente para a evolução e para a gente conseguir comprar os equipamentos aqui no canal. Então são esses aí. Se você quiser aparecer aqui no final nessa tela, é só você ser membro ou boxe organizador ou container de elite que o seu nome aparece aqui. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique nas playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau.